Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tô aqui no CSGO pessoal E hoje a gente vai fazer uma jogatina aí de corrida das armas, beleza pessoal? Faz muito tempo que eu não jogo CSGO, eu tô de UTR, vai, 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 aqui ó, cadê? Tinha um cara aqui véi Matei, 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 vamos lá, vamos lá, eita porra, vamos lá pessoal, já estamos jogando hein, começou o jogo insano Moleque, moleque, que que é isso menino? Olha lá, nossa, só vê Tinex ali véi, aqui ó Corrida das armas é insano véi, morri, morri, vai, vai, bora, que não pode perder tempo hein pessoal Pode perder tempo na corrida da... Nossa véi, fiquei paradão moscando a... Aqui ó, tá aqui dentro Morreu Sempre tem uns doido que fica aqui, outros que fica ali Toma aí, sai daí com essa bunda pro lado dos outros Ó o cara véi, tá parecendo um chimpanzé porra, eita porra Tá aqui ó Beleza, beleza, estamos matando, o importante é que a gente está matando Cadê, tinha um aqui véi, que eu estou ligado ali ó Toma, trouxa Vamos lá pessoal, vamos lá, nós estamos jogando, nem que nós não ganhe Beleza Vamos outro, carrega, 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 carrega Nem que nós não ganhem primeiro pessoal, mas pelo menos matar nós vamos Aqui ó, nós estamos na base deles véi Não vai saber Toma, na perninha, na perninha Vai vir aqui ó Me levei outro, levei outro, beleza Ó, ó Nossa cara Partidinha insana, partidinha insana, ó Morreu um aqui Eita, pego, o cara virou ó Nossa Nossa, véi, essa doze é muito ruim Essa doze é uma arma ruim, cara Quando eu chego nela eu fico umas meia hora pra Nossa, que sorte Nossa Nossa, se eu levasse o outro, velho Ô, bosta Moleque louco Saímos Saímos das doze Tinha um cara aqui em cima, velho Nossa, véi Ainda O cara do lado lá e não E não levou Nosso time tá meio recuado, velho Tô sentindo o time recuado, velho Cadê ele? Vamos lá, vamos lá Cadê? Aqui é o Mocó, velho Aqui Ô, peixe Como? Ah, moleque Ele vai vir aqui, ó Vai vir aqui Vai vir um tiro de... Olha lá Tiro 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 e cai fora Tiro Ei, caramba Nas costas Tá, é pra lá Nossa O cara tá de... De uma arma aqui com 200 mil tiros aí Nossa, velho Um tiro Um tiro de cada um Opa Ô, louco, velho Na faca Filha da mãe Vai pra lá Filha de uma cor Cé, segou o bagulho, hein Eita Biche Aí não vale, hein Penalidade Vai subir um aqui, ó Morreu Nossa, agora pra sair dessa arma aqui Vai ser foda, hein Nossa, velho Que desbalado Sair dessa arma vai ser complicado Nossa, velho Os cara até xinga Ué, caramba Achei que tava com a outra ainda Ô, louco, sacanagem Ah, mano Minha arminha Eu descarreguei a arma E não matei o cara, velho Não tinha resistido Isso Olha, velho Minha arma não faz nada Nos cara Caramba Isso, a minha arminha aqui Tá por fora, hein Isso, a minha arminha vai Não vai deixar eu passar dela, não Agora ferrou Agora ferrou Nossa, velho Tem um pente no cara inteiro, cara Sem errar nenhum tiro Ih, acabou a bala Pá Ih, caramba Tomou causada aqui, ó Tá, porra Onde é que tá Tá igual BF, cara Nossa, velho Não leva um Com essa arma Aí, graças a Deus Saímos dela Essa daqui já é boa Tem negro na faca Carrega Fui Olha o cara já Vai pra lá Com essa faca Quer ganhar Não vai ganhar Em cima de mim, não Ai, velho Ah, pessoal Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece De deixar aquele like Ficamos em primeiro ainda Aqui, ó Do nosso grupo E é isso aí, pessoal Então, valeu Falou Abraços a cada um de vocês E fui